Eu tô sofrendo, tô sentindo a sua falta Meu bem, já não me basta, só te ouvir por telefone Essa distância não impede o nosso amor Me traz logo o teu calor, vem me aquecer do frio Eu tô sozinho, carente de carinho Meu amor, dá um jeitinho e vem cuidar de mim Você jurou pra mim, amor eterno Quando chegasse o inverno, estaria aqui comigo A previsão é que essa madrugada Vai ser a mais gelada de todo esse inverno Tô congelando nessa calma briga Antes de arranhar o dia Quero ver você chegar Eu tô sofrendo, tô sentindo a sua falta Meu bem, já não me basta, só te ouvir por telefone Essa distância não impede o nosso amor Me traz logo o teu calor, vem me aquecer do frio Eu tô sozinho, carente de carinho Meu amor, dá um jeitinho e vem cuidar de mim Você jurou pra mim, amor eterno Quando chegasse o inverno, estaria aqui comigo A previsão é que essa madrugada Vai ser a mais gelada de todo esse inverno Vou congelando nessa calma briga Antes de arranhar o dia Quero ver você chegar Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele ser lindo olhar Para saudade no meu peito Poder então se afastar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Eu sem você não existo E vou gritando a chorar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Eu te amo meu bem mas que é a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Estrela minha vida Estrela minha vida Me leva pro céu Faz parte do meu mundo Por você eu largo tudo Vem correndo pra mim Você é a estrela mais linda que eu conheci Você brilha como as estrelas do céu Quando eu te vi brilhando Quando eu te vi brilhando Me apaixonei Esqueça de tudo Vem fundo Escuta o coração Estrela minha vida Me leva pro céu Faz parte do meu mundo Por você eu guardo tudo Por você eu guardo tudo Estrela minha vida Me leva pro céu Faz parte do meu mundo Por você eu guardo tudo Vem correndo pra mim Você é a estrela mais linda que eu conheci Você brilha como as estrelas do céu Quando eu te vi brilhando Quando eu te vi brilhando Me apaixonei Esqueça de tudo Vem fundo Escuta o coração Estrela minha vida Me leva pro céu Faz parte do meu mundo Por você eu largo tudo Estrela minha vida Me leva pro céu Me leva pro céu Faz parte do meu mundo Por você eu largo tudo Vem correndo pra mim Antes que eu me perdi na solidão Você desapareceu no teu amor Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Eu sei que você tem um compromisso Sei que você tem um compromisso Mas o que se conte Mas sabendo diz É um caso contigo Amor proibido Eu e você É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura Amar você É uma loucura É uma loucura É uma loucura Quando a loucura É uma loucura Que é um amor É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura É um amor É o mal sem cura Amar você Mas as vezes o que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura É o mal sem cura Pra amar você Mas as vezes o que deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura É o mal sem cura Amar você Amar você Guarde seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Sei sentir na pele um arrepio Só meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estafado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um e com você Sou fã da vida Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio Se sentir na pele um arrepio Estou fã do universo em seu amor Eu te dou o universo em meu olhar Eu te dou o universo em meu olhar Eu te dou o universo em meu olhar Sou fã do universo em meu olhar Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estafado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um e com você Sou fã da vida No meio da noite Toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar sorrindo Deu vontade de morrer Quando ouvir Quando ouvir ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora Agravei o seu amigo que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com o outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é o remédio do amor Quem não perde e fica amor No meio da noite Toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Deu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora Agraveu o ciúme que eu passei Sabendo que é mulher que eu mais amei Foi pra cama com o outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é o remédio pro amor Quem não bebe fica louco Quem não bebe fica louco Quem não bebe fica louco Tô com a mala pronta Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Todo dia você brinca com meu coração E fazendo promessas no fundo É só ilusão Você machucou Você machucou Meu coração me fez sofrer E todo se tente por mentindo Só me enganou Tô com a mala pronta Tô com a mala pronta Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Tô com a mala pronta Não adianta chorar Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Todo dia você brinca com meu coração Me fazendo promessas no fundo É só ilusão Você machucou Meu coração me fez sofrer E todo se tente por mentindo Só me enganou Tô com a mala pronta Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Tô com a mala pronta Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Tô com a mala pronta Não adianta chorar Foi você que vaciou Dessa vez vou te deixar Vai Vai, segue a sua vida Não me ligue mais Vai, segue seu destino Me deixe em paz Vai e não vou lhe para trás Nem pintada de ouro Não te quero mais Brincou de novo com meu sentimento Machucou, feriu Machucou, feriu Me deixe em paz Não me deixe em paz Vai e não olhe para trás Nem pintada de ouro Não te quero mais Vou levando a minha vida Sozinho Esperando alguém Esperando alguém Esperando alguém Que me ame Não te quero mais Não te quero mais Vai, segue a sua vida Não me ligue mais Vai, segue seu destino Me deixe em paz Vai e não vou lhe para trás Nem pintada de ouro Não te quero mais Vai Te procurei a noite inteira Na cidade Não te achei Pequena saudade Pensando em você Paro no bar e peço uma cerveja Pra tentar te esquecer Penso em você agora A todo instante Não sou mais o que eu era antes Eu vou ver Eu vou ver e você vai ver Princesa Sem você não sei me ver Venha logo, vem me ver Me tira da solidão Princesa Não faz comigo assim Vem voltar pra mim Só você me faz feliz Te procurei a noite inteira Na cidade Não te achei Pequena saudade Pensando em você Paro no bar e peço uma cerveja Para tentar te esquecer Para tentar te esquecer Princesa 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 Sem você não sei me ver Venha logo, vem me ver Me tira da solidão Princesa Não faz comigo assim Vem voltar pra mim Só você me faz feliz Princesa 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 Sem você não sei me ver Venha logo, vem me ver Me tira da solidão Princesa Não faz comigo assim Vem voltar pra mim Só você me faz feliz Quem é você que me liga Toda tarde Diz pra mim que ainda vai ser minha Depois liga sem dizer quem é Oh, oh Quem é você que hoje ainda não me ligou O telefone nem sequer tocou Estou ansioso para ouvir sua voz Já coupertei um detetivo e investigador Antes que eu morra de amor Sem saber quem é essa mulher A sua voz é tão linda Ficou na minha mente Eu estou apaixonado e carente Eu preciso saber quem ela é Liga pra mim Eu preciso saber Como sabe o meu telefone Quem deu pra você Liga pra mim Me diz onde está Nem que seja fora do país Eu vou te buscar Já coupertei um detetivo e investigador Antes que eu morra de amor Sem saber quem é essa mulher Sem saber quem é essa mulher A sua voz é tão linda Ficou na minha mente Eu estou apaixonado e carente Eu preciso saber quem ela é Liga pra mim Liga pra mim Me diz onde está Nem que seja fora do país Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar